Você empreender não é abrir um negócio, você empreender é colocar a sua vida nos seus termos, a sua vida é o seu negócio. Isso não é uma coisa simples, sem dúvida, quanto mais simples você começar, melhor. Todo mundo tem habilidade de fazer o que o Radman está dizendo, mas nem todo mundo tem personalidade para isso, nem todo mundo tem. Porque o empreendedor pessoal é o sujeito que vê uma certa demanda, ou percebe, sente, intui uma determinada demanda no mercado, qualquer, futura, geralmente futura, nem dá, a demanda pode não existir aqui. Ele percebe pela sua, porque ele já faz isso há muito tempo, porque ele presta atenção há muito tempo, e aí ele fica maluco com aquilo, resolve arriscar tudo de ir atrás daquilo, e vira que nem um empregador maluco tentando convencer todo mundo a entrar num projeto dele, porque aquilo é a coisa mais sensacional do mundo. E soa que é um pouco maluco, mas é exatamente isso que todo empreendedor de sucesso faz. Nós mesmos no movimento liberal fizemos isso, porque eu comento que geralmente, quer dizer, nós somos empreendedores de ideia também, além de empreendedor no mercado. Mas precisa ter essa propensão que nem todo mundo tem, essa personalidade. Então, vamos lá.